O próximo estímulo para a região do core é o primeiro elemento de movimento realmente nessa série de condicionamento dessa região. A partir da posição deitado em decúpto dorsal, com as costas e a parte sobre a bola, você começa com o tronco pré-estendido, a cabeça alinhada com o tronco, daí a partir dessa posição, flexiona o tronco à frente até no máximo 30 graus e retorna à posição inicial, conduzindo lentamente tanto a fase concêntrica, que é a ida, como a fase excêntrica, que é a volta, inspirando sempre no movimento de subida. Come on over here, don't love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who I heart is true. Why should...